Nada de novo, desde os primórdios, sonho de consumo, epicentro dos povos Mundo gira, mundo para, fecho bocas, abro caras Falsidade se aclara, sempre que tu me deparas Sou um deus como Buda, traio como Judas Atraio sanguesugas, rafeiros e pulgas Sonho envenenado, de perto procurando Quem me tem em abundância diz que é abençoado Errado ponto de vista, dizem que eu sou passageiro, na verdade motorista Conduzo vidas à perdição, via próxima pra maldição Passou o cérebro, crua o teu coração Amizades no caixão, elimino a compaixão O orgulho vai pro chão, inimigo da tua mão O diabo em papel, mundo me chama de sinfrão Fiz da tua dama uma bitch Mas mesmo assim tu me amas Fiz do teu nigga um snitch Mas mesmo assim tu me amas Arresteio tua filha pra ser rich Mas mesmo assim tu me amas Até o velho se vendeu pra ser rich Mas mesmo assim tu me amas Liudas, canha e velhos que não levantam Bons parceiros traiem e até esteiros alcançam De turpo, nobres causas bíblicas Fiz da igreja um negócio da política O mundo inteiro trabalha como escravo Permiso dos centavos, façam-vos de parvo Eu não posso comprar tudo, vê se me entende Tempo, tudo cura e a farmácia não vende Dinheiro compra cama, mas não compra sono Dinheiro compra comida, mas sem fome não como Despia Tatiana Durão no Big Brother Mas desconcedi com a Bruna no Big Brother Comprei o 10 pacotes, mas não comprei o Luat Não comprei Makuta, Konda, Lúcio Lari e Rafa Marques Alguns sabem que não prestam, mas são muito poucos Me negam pela honra, são chamados de locos Fiz da tua dama uma bitch Mas mesmo assim tu me amas Fiz do teu nigga um snitch Mas mesmo assim tu me amas Arrastei tua filha pra street Mas mesmo assim tu me amas Teu velho se fendeu pra ser rich Mas mesmo assim tu me amas Mas mesmo assim tu me amas